e aí eu vou fazer um videozinho aqui despretensioso né que nem eu fiz a outra vez e aí mano rua de paralelopipido é a pior coisa que existe na mano na moral e para bicicleta mano Nossa horroroso e tá esfriando já aqui mano em Buenos Aires Buenos Aires oi ai 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 ai, caraca mano Eita, mano, Eita, 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 Eita Nossa, sai louco, horroroso, por que que eu fui ventar pra aqui Mano, olha essa rua, mano Preciso parar ali, ele pica do infinito, acaba nunca Por favor, muda, muda Muda esse cenário, por favor Não vai mudar não, ó Putz, mano Não, quero sair daqui Quero sair daqui Quero sair daqui Não quero não mais andar nessa rua aí, não Qual que é a outra opção que eu tenho? Deixa eu ver no mapa aqui Poxa, sai fora Eu, hein Eu vou ir pra lá, eu vou me virar Pensei que eu tenho que subir Para, mano Uma zoada Não, não vou fazer retorno nenhum Tô usando o Google aqui, né Google Maps Não, não vou fazer retorno pra lugar nenhum A única coisa que eu quero é sair dessas voas de paralelipípedo Só isso Ah, não vai acabar nunca, não? Que isso, ó Ixi, mano Por que? Por que? Por que eu tô passando por isso, hein? Ai, ai Friozinho, mano Nossa, sai louco Mano, o bagulho é verdadeiro Não acaba mesmo, não Oxi Não, não quero mais esse padrão europeu aqui, não Quero Eu quero sair dessas voas de paralelipípedo Ai, caramba Os vidros, mano Nossa Ah, não, o negócio é real A brincadeira é séria mesmo Não acaba, não Como faz pra eu sair dessa bagaceira, véi, aqui, mano? Eu, hein? Sai que fora Porra, acaba nunca os paralelipípedo, mano Que isso, véi Que isso, que isso Que isso, cara Que isso Nossa Olha Olha Ela cagada Ela cagada Mas foi atropelada de graça Mas ele pediu uma desculpinha Olha Oxi, dá nem pra passar com a bispeta aqui Ah, que que é isso, mano Eu, hein Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu escolhi no caminho errado aqui Que isso Obras Obras na via Obras na via Tem que sair daqui Pros prédios, mano Obras na via Você não Você escolheu o caminho errado Volte em uma casa Solzão, mano Solzão, mano Obras na via Obras na via Opa Olha o freio Quase que me deixaram a mão aqui, mano Quase, 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 quase Ué, sorriu pra mim? Ah, não acredito Sabe que eu estou com uma câmera? Ah, um sorrisinho tímido Vamos, senhor amigos É, tá esfriando, hein? Partiu casa Me pediram pra comprar água Não, não é? Não, não é? Vai, vai, fi, vai Quer imitar brasileiro aí, ó Atravessando com o farol aberto Tomou logo uma buzinada Mano, aqui na Argentina O pessoal é mu, é Mu educadíssimo Ah, tão fofinhos eles, né? Ah, cara tá coquinho Vou tudo reto Meu Deus Quero este caminho Olha eu Na Argentina De bicicleta Alegria Felicidade Mão pro alto Isso não é um assalto? Mão pro alto Isso não é um assalto? Fá, 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 fá Fá, fá, fá Fá, fá, fá Fá, fá, fá Fá Tô no rolezinho aqui na Argentina De bike Bibi, 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 bibi Gracias Toma aqui de boa, né, mano? Tô aqui de braços cruzados Porque eu tô com friozinho Friozinho, friozinho Ai, que frio Ai, que frio Opa, ó, ó Yeah Ruas estreitas Ruas estreitas Ai, buzina Não Acho que eu vou abrir uma live Aqui no TikTok, mano Será que vai dar certo? Vou abrir uma live aqui no Instagram Você vai ver Vamos abrir uma live aqui Conversar com a galera Deixa eu ver se dá pra abrir uma live aqui Verificando a conexão Ah, tô ao vivo na Argentina Ninguém vai sintonizar na minha live? Será? Diretamente da Argentina Ninguém vai participar da minha live? Irros Informe a eles aí, mano A câmera do meu celular não é tão buena Ai, caramba Nossa, mano Moça do céu E eu com o celular Gravando Ela foi uma engraçadinha Atravessou De surpresinha Ainda bem que eu estava com o freio Acioneres En las manos Ah, no Instagram ninguém vai, mano Vou abrir a live lá no TikTok, então Sem graça Vamos aí Lá no TikTok o pessoal é mais animado Ah, eu desistarei o TikTok Eu desistarei o TikTok Eu abri uma live em TikTok que eu fiz Desinstalei Aê, palmas pra mim Uhul Olha lá, excursão da turminha aí, ó Turminha, excursão Olha lá, olha lá Turminha mandando salve pro meu canal aqui, ó Beleza, beleza, beleza Que da hora, mano Essa foi boa, mano Mandei logo aqui, ó O Ronaldinho Gaúcho aqui pra eles aqui, ó Toma Toma aqui, ó Um alôrinha Surf, surf boy O Ronaldinho Gaúcho 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 tem lugares estreitos aqui ó tem lugares estreitos eu gosto o pé 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 a avenida que é essa daqui mesmo mano deixa eu ver a avenida entre rios que é curtíssima graças expedito e virgenita virgen não virgenzita bem de não sei o que é tão bom andar de bike me alegra e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e é e E aí bebe boy até pé pé pai o opa tá acontecendo aqui o parol quebrou não vou reto opa Recto Olha ele com a sua motinha Que é fofinho Ele é o pelotinho Ele com a sua motinha é Buenas Ares Todo fofinho Aí ó, comercial de filtro de água Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, mano Ah, consegui fazer apenas dois vídeos Mas que já são vídeos maravilhosos Vídeos que afagam meu coração Quando as pessoas perguntaram E você já andou de bike em Buenos Aires? E eu Sim Sim Virar direita, falou, né? Virar direita Olha só Esse bairro Que bairro bonito Que bairro charmoso É em sessentas metros Lá aqui Não tem nada Ui Bad boy Bad, bad boy What you gonna do What you gonna do Olá Já estou mais confiante, né, mano? Já estou com menos vergonha aqui no Em Buenos Aires Ai, que frio Eu tô com outra blusa Mas não quero colocar, mano Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Solzão E na minha carinha Olha essa pracinha Que pracinha Gatinha Estou apaixonado Google, fala comigo Preciso saber se eu tô no lugar certo Opa Open handstand Opa, opa, opa Opa, opa Acelera Preciso fazer essa outra passagem Aqui, ó Passei na reta Olha, eu tô todo brincalhão aqui, né? Andando fora da... Olha! Eu gosto de perigo. De on peligro. Tô de zoeirinha aqui. Deixa eu zoar um pouco. Que avenida que é essa daqui? Google, fala comigo, mano. Eu não sei se eu tô no caminho certo, mas... Você não fala comigo? Tá bom. Vou deixar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu ia forar o forão, mas não vai dar. Vou chorar. Vou chorar, vou chorar, vou chorar. Vai, táxi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Por quê? Baguncinha aqui nessas ruas, hein, mano? Como que faz pra brincar dessa baguncinha? Mano, esse cara tá passando corrida comigo. Ele tá muito... Ele tá me tirando. Tá bom. Vou deixar. Aqui agora? É aquilo, mano. Ai, 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 ai. E aí, caminhão? E aí, caminhão? Tá tirando, hein, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Toma esse X aqui, ó. Toma. Ai, Calica. Olha onde que a gente veio se meter. A gente quis sair de lá pra brincar aqui. Mas aqui o parquinho tá fechado, ó. Nossa, que isso, mano. Ô, louquinho meu, mano. Toda vez que eu tento sair de um lugar que eu acho que eu posso sair... Mas eu não deveria sair desse lugar que eu acho que eu posso sair. Eu deveria ficar lá. Essa ciclovia aqui é uma bosta. O bagulho é na valeta, mano. Na valeta não, na sarjeta. Olha o cara vindo atravessar aqui, ó. Mas já ganhei, já ganhei aqui, ó. Tá vendo? Tô esperto, filho. Aqui, ó. Ah, não. Não vou poder esperar vocês, não. Ai, 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 ai. Dá pra eu ter ido, mas eu fiquei enrolando. Vi, 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 vi. As pessoas são muito pacientes aqui. Impressionante. Ah, aqui é aquela rua lá. Ó, vai. E aqui, aqui? Aqui não tem espaço pra mim. Mas eu vou sair aqui, ó. Porque nós é ligeiro. Aí nós já saí aqui e já... Toma. Aí eu faço aqui, ó. Toma. Agora eu vou brincar um pouco aqui, ó. Não, corredor. Porque o cara da fixa aqui, ele quer ficar andando ali na ciclovia. Mas eu vou dar aqui no corredor porque eu gosto de aventura. Vai! Toma, vai. Fica aí, vovão. Logo eu dei um susto. Não gostei dessa ciclovia aqui, não, mano. Horrorosa. Estreita. Vai daí, coroa. Isso aqui não é da certo em São Paulo, não, hein, mano. Na moral. Uma ciclovia aqui, ó. Na sarjeta. Opa, opa. O que é isso aqui? 25 de março? Eita, bagaceira. É a Zota e Figênia, mano. Igualzinho. Aí, ó. Tá vendo? Vendas, trocas e negócios. A 25 de março. Zota e Figênia. As duas juntas. O Brás. O Brás também. Bibi. Quem gostou dessa buzina? É assim, ó. Olha esse prédio histórico. Uhul. Prédio histórico. Prédio histórico numa avenida. Em uma avenida. Numa avenida. Mano, aqui é trocas e negócios. Aqui você encontra de tudo aqui, ó. Na 25 de março com o Brás e a Santa Vigênia. Show. Entendeu? Como que eu não estava aqui? Tenente, Graal, Juan, Domingo, Perón. É a 25 de março. Com o Brás e a Santa Vigênia. Nunca, nunca pode esquecer. São os três juntos aqui. Ai, 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 ai. Quero uma namorada. Essa avenida é como, meu? Por aí, a dona. Por aí, a dona. Bibi. Ele fez bibi. Ai, ele acha que pode me passar com essa bikezinha aí. Eu, hein? Cruz credo. Só vou passar ele. Só pra ele parar de ser besta. Tchau, vai. Vai, 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 vai. Bibi. Bibi, aqui eu, eu aqui, ó. Na liderança aqui, esquece. Eu sou a bicicleta de ambulância. Mano, essa bagunça tá tão boa. Ah, já vai acabar já. Ah, eu não sei se vai acabar não, hein? Mas ela parece que tá tão gostosinha essa bagunça. Que eu tô com vontade de ir ali. Vamos ali nessa bagunça, vamos? Quem veio comigo? Vamos ver se dá pra bagunçar aqui, ó. No corredor, vamos? Só um pouquinho só. Debaixo do túnel, no corredor. Ai, Calica, aqui, ó. Toma. Eu, olha eu aqui, ó. Brincando um pouquinho. Não se encontra isso em São Paulo. E aí no Wald vai ficar uma maravilha, mano. Ah, Calica. Vamos se divertir um pouquinho aqui, Buenos Aires. Só um pouquinho. Eu já tava do lado de casa, já. Não, calma, calma, calma. Deixa eu passar vocês dois aqui também. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí, ó. Nossa, eu fiz... Nossa, isso aqui tá muito bom. Estão sem palavras. Um abraço.